Abertura A vistosa Bunga Vilha é a marca do litoral Que não bebeu chá de tia e detesta Portugal Na seda resiste forte, a vestuja estofa a rubeira Acaba por ter mais choro do que a linda amendoeira Na seda é a algarvia, já muito longe do mar Ouvidam-se dia a dia, romances de encantar Hoje e pelos séculos fora, o antigo cego a bom Tudo tem a sua hora, mesmo a cultura do povo Dos tomates veja-se, para cada tinta e de cal Muitas casas pouca tem, empobrece Portugal Faz-se tudo para ganhar o desejado dinheiro Há tronhas que até no mar montaria o estaleiro A vistosa Bunga Vilha é a marca do litoral Que não bebeu chá de tia e detesta Portugal Na seda resiste forte, a vestuja estofa a rubeira Acaba por ter mais choro do que a linda amendoeira Na barreira saia a algarvia, já muito longe do mar Ouvidam-se dia a dia, romances de encantar Hoje e pelos séculos fora O antigo cego a louco, tudo tem a sua hora Mesmo a cultura do povo O antigo cego a louco, tudo tem a sua hora O antigo cego a louco, tudo tem a sua hora O antigo cego a louco, tudo tem a sua hora